Bora falar de mercadão da bola, torcedor colorado. Porque é o seguinte, o Inter mudou o foco e pode ir atrás de um volante que atua no futebol dos Estados Unidos. A posição de primeiro volante é uma prioridade absoluta do departamento de futebol colorado neste mercado. Isso devido à lesão do Gabriel, que só deve voltar na metade da temporada e com isso o time precisa de um nome de peso para a posição. A equipe de Mano Menezes já tinha o nome quase certo para o negócio e era o Lucas Romero, que chegou muito perto de fechar com o Inter, mas aí um leilão se instaurou, tanto com o Inter quanto com o Cruzeiro e no final das contas os dois acabaram ficando para trás e o volante deve acertar com o Leão do México. Mas o Inter não está chorando leite derramado não, nada disso. Tanto que já está atrás de um novo nome que possa suprir a necessidade no elenco de Mano Menezes. Então vamos para aquelas informações marotas. De acordo com informações do portal Go, o Colorado foi em busca de informações de Gregory, que atualmente defende as cores do Inter Miami dos Estados Unidos. A reportagem dá conta de que os representantes do jogador teriam sido procurados, mas a diretoria do Inter ainda precisaria conversar bem com os responsáveis pelo time norte-americano. Para, é claro, saber os moldes de uma possível negociação. Ainda não haveria resposta para saber se o time de Miami aceitaria um empréstimo ou o Colorado teria que abrir os cofres, o famoso abrir a carteira para uma negociação. Lembrando que o jogador tem apenas 28 anos de idade e disputou 62 partidas pelo atual time, sem gols marcados, mas foram 5 assistências distribuídas. Gregory que teve grande destaque aqui no futebol brasileiro quando atuava com a camisa do Bahia. O volante, inclusive, atuou no elenco do Mano Menezes quando ele esteve no tricolor e agora pode reencontrar o comandante. Vamos ficar de olho aí nessa história, vamos ficar de olho aí nessa possível negociação, vamos ver se de fato se concretiza o Inter faz uma proposta e, é claro, qualquer novidade vocês ficarão sabendo aqui no nosso site e nas nossas redes sociais. Por isso, se ainda não é inscrito, não perde tempo, se inscreva, deixa aquele like que não custa nada, dá uma moral para o nosso trabalho e nos siga nas redes sociais, Portal do Colorado ali em cima do lance, nesse mercadão da bola do Inter e, é claro, a temporada 2023 que já está para começar.